Pessoal, vamos falar sobre dois casos aqui que envolvem pessoas gordas e que tiveram um acontecimento essa semana, infelizmente duas notícias ruins, né? Uma delas foi que a Justiça de São Paulo determinou que a Qatar Airways pague o tratamento psicológico para aquela moça que foi vítima de gordofobia, como eles estão dizendo aqui, né? Qual que é o problema disso? O problema disso é que isso vai impactar no custo da passagem de todos nós. É inevitável esse tipo de coisa. Justiça parcial sempre leva a um custo maior para a sociedade. E o outro problema foi que, infelizmente, a Jamie Lopes, que foi uma das primeiras modelos com esse tipo de corpo, com o padrão supersized, infelizmente acabou falecendo aos 37 anos de idade, nova ainda, começando a viver. Vamos entender esses assuntos. Essa notícia foi sugerida por John 27, Luffy 77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar com o caso aqui da Jamie Lopes, né? Que é um caso muito triste, meus sentimentos aí, a família, os amigos dela. A James Lopes, ela ficou muito famosa como modelo desse supersizer, né? De modelos para roupas maiores. Ela tinha muito orgulho do corpo dela e é o que eu falo. Eu, como libertário, acho que as pessoas têm o direito de viver do jeito que elas acharem melhor. A pessoa que se sente bem gorda, eu não tenho nada contra isso. O único porém que eu levanto aqui é justamente que a pessoa tem que estar ciente de que isso é um problema para a saúde, né? Ou seja, você pode optar por ser gorda, esse é o direito. Ninguém tem nada contra isso, mas saiba que existem consequências para a saúde nisso, né? Minha visão nesse caso é muito similar à minha visão no caso das drogas. Então, no caso das drogas também, como libertário, eu acho que a pessoa tem o direito de destruir a vida dela com o que ela achar melhor. Eu não acho que droga é uma coisa positiva. Ao contrário, eu tenho certeza que droga é algo negativo, é algo que prejudica muito a saúde da pessoa, destrói a vida da pessoa. Não só droga como álcool, fumos, café, açúcar e mais um monte de coisas que tem por aí. Agora, a pessoa pode optar por, na minha visão, na minha visão como libertária, a pessoa pode optar por destruir o corpo dela, desde que ela não agrida a propriedade privada de outras pessoas, ela tem esse direito. Agora, ela tem que estar ciente que isso é um problema de saúde, que ela vai ter consequências disso daí. Ao invés de viver até os 70, 80 anos, que é hoje a idade média, né? A expectativa de vida média do brasileiro, acho que está 76 anos, se não me engano, vai morrer mais cedo, né? Vai deixar de aproveitar uma parte da vida. De novo, cada um faz a escolha que quer. De repente, é melhor você viver 10 anos a mil do que mil anos a 10, né? Como é que o pessoal fala? Tem uma frase desse tipo aí. Mas, enfim, a decisão é pessoal nesse caso. Só saiba, e isso é a crítica que eu faço ao pessoal que diz que não, que gordura não é doença, que não pode, que a pessoa tem que ficar orgulhosa do seu corpo. Tá, tudo bem, mas toma cuidado, porque pode indicar, sim, um problema de doença, né? Olha, o caso muito triste, realmente, muito nova a moça. E, bom, o outro caso foi o caso daquela moça que foi ao Catar. Lembra? A gente falou sobre isso. Ela pegou o avião daqui do Brasil até o Líbano, né? Na verdade, no Líbano que ela foi visitar. Os parentes dela moram lá no Líbano, a família dela é de lá. E daí ela foi pela Air France e não teve problema nenhum. A moça é uma modelo também plus size, né? E chegando no Líbano, na hora de voltar, ela ia voltar pela Catar Airlines. E daí a Catar Airlines ia fazer uma parada no Catar. E parece que nessa perna, entre o Líbano e o Catar, é que eles não aceitaram. Talvez porque o avião tivesse lotado, era a época da Copa do Mundo e coisa e tal. Enfim, o pessoal lá não aceitou embarcar ela no Catar, ou, desculpa, no Líbano. E daí ela criou um caso lá, falou com o pessoal, falou com a televisão. E aí a empresa acabou aceitando, levando ela para o Líbano, né? Ou, desculpa, levando ela do Líbano para o Catar e do Catar para São Paulo. Agora, a questão toda é a seguinte. Ela chegou aqui em São Paulo e ela processou a companhia. Então, a Catar Airlines vai ter que pagar uma indenização para ela. Antes até de decidir qual vai ser a indenização, a juíza já concedeu, de maneira liminar, uma medida cautelar aqui para pagar R$ 400,00 pelo período de pelo menos um ano, semanalmente, para fazer terapia, num total de R$ 19.200,00 a ser depositado na conta bancária da autora. Ou seja, a empresa... Isso aqui ainda não é a indenização, tá? A indenização diz ainda, vamos calcular. Mas pelos danos psicológicos que ela sofreu, pelo trauma psicológico que ela sofreu, já vai ter que receber esse valor de R$ 400,00 pelo período de um ano, semanalmente, para pagar a terapia, né? E por que eu acho que isso é um problema? A moça não é justa isso para ela? Bom, isso eu não sei, eu não vi os autos, não sei o que foi discutido ali, mas o que eu temo nesse tipo de coisa é um excesso de ações desse tipo. No caso dela, eu acho que ela está certa. Porque, como eu falei, né? Se a companhia aérea vendeu a passagem de ida e de volta, a companhia aérea tinha que respeitar, né? A passagem comprada é um contrato. Se há alguma exclusão para pessoas com o tamanho dela, deveria haver isso bem claro no contrato de venda de passagem, que não se aceita pessoas acima de sei lá quantos quilos ou sei lá quantos centímetros, eu não sei qual seria o critério. Mas se não tem isso, se o contrato foi assinado vendendo a passagem para ela, a empresa tem que trazer ela. Não tem coisa, ela está certa, né? E pedir indenização também está certa. O que eu temo nessa história? Porque eu sou gordo. E eu sei que isso incomoda as pessoas próximas no avião. E tem um monte de gente gorda que pega avião. E se isso aqui virar moda, isso vai gerar um problema muito sério para a galera que... para todas as pessoas que usam avião, né? Porque você... É ilusão você achar que, se de repente, essa questão de prejuízo para o gordo, do gordo se sentir ofendido, a empresa tem que indenizar, isso daí pode ser uma coisa complicada, né? Isso pode acabar gerando um custo grande para as empresas e acabar todas as outras pessoas tendo que pagar esse custo porque não tem jeito. Vocês sabem. Empresas privadas, elas existem para dar lucro. Se elas não dão lucro, o dono da empresa fecha. Vai ficar com a empresa para quê, né? Então, no final das contas, quando você cria esse tipo de insegurança jurídica, como no caso, isso pode ser custoso. Não estou dizendo o caso dela. O caso dela me parece que é justo. Vai ter que indenizar mesmo, é isso daí. Mas eu fico com essa preocupação se isso se tornar uma coisa muito comum em outros casos. Isso pode acabar... Eu já vi isso acontecendo em outras coisas. Olha aqui. Por exemplo, o pessoal aqui da Globo já está sugerindo que as empresas aéreas coloquem assentos maiores para gordos, né? É uma conta matemática fácil de você fazer. Se tem um assento para gordo que é maior do que o assento normal, automaticamente a empresa tem menos assentos para vender dentro do avião. E no final das contas, ela vai ter que vender mais caro cada assento para pagar o preço do combustível e das despesas todas do avião. Então, é só você fazer a conta para perceber que esse tipo de coisa aqui não é uma boa ideia no final das contas, né? Enfim, qual que é a solução para esse problema? Eu não sei. Eu entendo que realmente foi errado a companhia aérea no caso dessa moça, mas eu temo um exagero nessa área. Quando essas coisas vão para a televisão, para a mídia, o pessoal adora tomar isso como um caso e fazer mais um monte de coisa e botar um monte de regra. Tomara que não dê mais do que isso, né? Realmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.